O que é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre todos nós? Amém? Queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês algo que nós fizemos, como vocês podem ver na foto, nós fizemos um bolo, né? Minha esposa e eu fizemos fazer um bolo e eu não podia deixar de fazer uma foto, claro, né? E eu peguei alguns ingredientes, separei e coloquei ali para fazer a foto. Mas durante o feitiço dessa foto, Deus falou muito no meu coração e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Na foto, os irmãos podem notar que tem alguns ingredientes. Alguns ingredientes são únicos, com seus próprios sabores, texturas, aromas, como a laranja, é uma cítrica. Os ovos têm as suas proteínas, que são benéficas ao organismo. A farinha e alguns ingredientes que não estão na foto, como o leite, o fermento. Fazem uma composição para uma receita de bolo. Seja qual for a forma da receita do bolo que você vai utilizar, eles têm que ser unidos. Tem que misturar todos eles para haver uma transformação, a primeira transformação. Sozinho, todos os ingredientes têm um sabor único e você pode diferenciar. Colocar um do lado do outro, você diferencia. Ah, esse é uma laranja, esse é um ovo, esse é isso. Quando estão unidos, misturados, você já não pode mais identificá-los. Você pode saborear e ver que a textura, o sabor é diferente de tudo aquilo que, quando eles estavam sozinhos. Então eles se tornaram únicos e você começa a ver a transformação. Mas para haver a transformação total desses ingredientes, eles precisam passar pelo fogo. Uma alta temperatura que vai elevar essa massa, dourar e deixar ela fofinha, crocante, saborosa, com cheiro, com sabor inigualável. Cada receita tem a sua característica, o seu sabor. Mas, irmãos, o que Deus fala comigo nessa receita de bolo? Que nós, nesse momento crítico que estamos passando, nesse momento em que estamos, digamos assim, sem saber exatamente o que vai acontecer no amanhã, Nós não sabemos o que esperar de tudo isso. Nós temos que estar mais unidos do que nunca. Porque essa união nos vai fortalecer. Nós estamos passando por esse fogo. É um fogo que vai nos transformar e vai nos trazer aquilo que Deus quer para o mundo, eu imagino. Porque não é simplesmente um momento. O mundo vai estar sendo transformado por esse fogo que estamos passando. O bolo, ele não vai se formar, não vai se tornar comestível se ele não passar pelo fogo. Você pode misturar todos os ingredientes e deixar lá duas horas aquela forma, ele não vai crescer e não vai se transformar num bolo comestível. saboroso, como nós conhecemos depois de assado. E ele tem que passar pelo fogo para ele se transformar. Para ele ter uma forma bonita, um cheiro bom e um gosto, um sabor que possa alimentar e dar prazer ao paladar nosso. Assim, eu creio que nós estamos passando por esse fogo e temos que estar muito unidos em Cristo Jesus. Porque essa união vai nos fazer fortalecer. E nós precisamos estar num único objetivo, que é Cristo. Que é evangelizar, passar adiante o nosso conhecimento, que nós temos a nossa experiência com Deus, com Cristo. Nós temos que ter um objetivo só, é Cristo. Todos os cristãos devemos nos unir agora em Cristo Jesus para o único objetivo, que é elevar o nome de Cristo, exaltar o nome de Deus. Amém? Com a sabedoria e o consolo do nosso Espírito Santo para que nos dê palavras para falarmos. E como eu falei nos vídeos anteriores, nós temos todas as ferramentas possíveis hoje para evangelizar o mundo, através de pequenas ferramentas, sem nós sairmos de casa, do nosso lar, com aquilo que nós temos. Podemos evangelizar, podemos falar da Cristo. Não precisamos sair com panfletos, fazer grandes investimentos. Sabemos que todos nós estamos passando por grandes dificuldades financeiras nesses dias, que estamos todos paralisados, mas podemos sim fazer o nosso papel, que é evangelizar, que é exaltar Cristo, fazer o nome de Cristo, de Jesus Cristo conhecido. Amém? Eu quero deixar só uma palavra, que Deus me falou também durante essa receita de bolo, que está em 2 Coríntios 4, versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Irmãos, nós passamos tribulações nessa terra que são momentâneas. Nós temos que imaginar e focar nossa vida, que é eterna, que é com Deus. Onde é que tu quer viver? Na terra ou nos céus? Eu quero viver nos céus. Eu quero estar com Cristo. Eu quero louvar a Deus todos os dias da minha vida, toda a minha eternidade. Amém? Nós temos que pensar muito nisso. Onde nós queremos passar a nossa vida? Nós amamos mais os bens que nós temos na nossa terra, na nossa vida carnal aqui? Ou nós temos que amar mais a nossa vida espiritual? Nossos valores têm que estar acima de tudo em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Amém.